Se liga nesse vídeo aqui, rapaziada! Tá boiando ainda, ó. Ó, ainda mais frio. Porra! É, deixa também o que tô pôr atrás. Deixa atenção! O peixe já tá tufando a água assim, ó. Tô pôr lá atrás. Tchau! Dobra aí, Robert. Tá aí que o... Ele fica... Fica certinho. É uma filmagem. Esse meu aí tá... Sarado, meu. Pega aqui a patinha. Um, eu, eu... Tô, vai... Títico aqui mesmo, muito tempo. Tô, vai...